Olha só gente, chegue aqui juntinho de mim, eu queria falar da maneira mais rápida e pessoal possível. A Vem VTV é sustentada por você, por você, desde o primeiro dia. E a gente começou aqui com um pouquinho a gente e já fomos sustentados desde o início, pelos que diziam faz bem ao meu coração. E continua a ser assim. Só que enquanto hoje a audiência seja de milhares e milhares, mas os comprometidos a nos manterem não são tantos assim. Eu queria pedir a você que diz, isso me faz bem, me abençoa, isso é o Evangelho. Daí decorre paz. Minha vida mudou, minha mente mudou, meu entendimento mudou. A minha existência é outra, meu modo de administrar a vida é outro. Você que tem esse testemunho no seu coração, nos ajude agora, por favor. Não é troca nem é barganha, é um apelo de irmão para irmão. Olho no olho. É assim que você pode fazer para nos ajudar. Entre no portal caiofab.net, clique no verdinho, clicou, entrou, aí tem essas opções. Explica, Braulio. São cinco, né, Caio? Tem depósito ou transferência, primeira opção. Depois você tem a opção para o cartão de crédito. A opção, você pode fazer uma contribuição mensal ou recorrente. Mensal, recorrente ou contribuição única, perdão. Abaixo você tem o PagSeguro, que é o mesmo sistema que usa cartões. Abaixo do PagSeguro você tem o PayPal, que é para quem mora no exterior, que tem que usar essa opção, faz um PayPal account e ajuda a ver em VTV. Abaixo você tem o boleto bancário, que é um clássico. Você preenche a data do vencimento, preenche o valor que você quer doar para ver em VTV. Imprime, ou então anota o código de base, faz a doação pelo seu homebank, né, através do número, do código. Para todas essas opções, você vai clicar na bolinha que o Gabriel está fazendo aí com o mouse, depois clica em continuar, você está no ambiente relativo ao que você assinalou, ok? Lembrando que para a opção do cartão de crédito, se você fizer uma doação mensal recorrente, você já disse no começo do programa, que não seja de 10 centavos... Não, aí eu vou estabelecer um mínimo. Para quem fizer uma contribuição mensal recorrente, portanto, de pelo menos 50 reais. É, porque senão... Senão, na primeira, já estamos levando prejuízo. Então, não é para ninguém perder nada, é para todo mundo ganhar. É, é para ser win-win, todo mundo se dando bem. Isso. Aí a gente manda o livro, nem tudo são win-winas, para aqueles que fazem a contribuição recorrente de pelo menos 50 reais. Isso. Porque o resto é brincadeira, né, minha gente? Lembrando que só para enviar o livro no primeiro mês já são 30 reais a despesa. Pois é, então, senão, é brincadeira de moleque e a gente não está de brincadeira aqui. Agora, para poder fazer o recorrente aí nos cartões de crédito, você tem que obedecer uma outra sequência, que é a que o Brawley vai mostrar agora. É isso aí. Porque, para a gente poder enviar para você, você tem que entrar na loja online do site, caiofabro.net, e no mesmo nome do cartão de crédito que você fizer a sua doação, com este mesmo nome do cartão, você tem que preencher os campos, com o nome, endereço, CEP, tudo direitinho, para que o livro possa chegar na sua casa. E não esqueça, o golpe de mestre é colocar o nome da pessoa do cartão de crédito que você vai usar para fazer a contribuição mensal ou recorrente. Agora, se você vai fazer apenas uma única contribuição, faça sem maiores preocupações. É isso aí. É isso aí, Brawley. Então, para quem fez a contribuição recorrente, é isso aí. Preencha aí, ó. O Gabriel já está passando pela fichinha. E vamos embora. Manda para a gente que o livro chega rapidinho. É isso aí. E eu fico feliz quando pessoas mandam me dizer, o livro chegou. Ah, é, né? É, eu fico muito feliz.